Que o Homem-Aranha é meu herói favorito, todo mundo sabe. Até porque a imagem do meu canal é do Homem-Aranha e quase todos os vídeos eu gravo com roupas do Homem-Aranha. E no mundo de Minecraft não seria diferente. Até porque eu tenho um laboratório onde eu guardo todas as minhas roupas e trajes do Miranha. Mas eu pensei, que tal fazer todas as armaduras do Homem-Aranha? É, isso vai dar um baita trabalho. Como vocês estão vendo, aqui no meu laboratório tem 4 espaços livres. Que vai ser os espaços que vai vir as novas armaduras do Homem-Aranha, os novos trajes. E se eu vier aqui e escrever Spider, tem diversos trajes do Homem-Aranha. E pra começar bem, o primeiro traje do Homem-Aranha que eu vou fazer é o Homem-Aranha Comics. Que no caso é a roupa do Homem-Aranha das HQs. Eu acho que vai ser aquela antigona de 64. Bom, eu vou aqui pegar o meu pendrive-aranha e vamos colocar a minha armadura aqui. E encheu! Nossa galera, encheu o meu pendrive-aranha! Mas não tem problema não. Até porque eu sou um cientista, né? E aqui no meu laboratório eu tenho essa máquina aqui que duplica meus itens. E o que eu vou fazer? Eu vou dupli... Eu não consigo duplicar o meu laboratório... Eu não consigo duplicar o meu pendrive! Ah, beleza galera. Então infelizmente eu vou ter que usar outro pendrive aqui que eu tenho. Ah, eu vou estar usando esse blue aqui pra ser o Homem-Aranha. Desse jeito eu vou ter as duas cores do Homem-Aranha. A vermelha e a azul. Agora é só colocar o meu traje aqui. E vamos fabricar esse traje do Homem-Aranha. Que custa só 46 tutridio. Rapaziada, eu acho que o meu tutridio está todo aqui embaixo, né? E como eu vou trabalhar lá em cima... Ah, mano, é sério, velho. Gente, tem traças aqui, meu Deus do céu. Mas eu vou pegar todos os tutridios que eu tenho por enquanto. E eu vou levar essa máquina aqui também. E eu acho que eu vou levar isso aqui também, galera. Boa! Que agora meu laboratório vai estar completo tanto na parte de cima quanto na de baixo. Vamos pegar aqui um pack de tutridio. E o meu primeiro traje do Homem-Aranha está feito! E foi o que eu falei, galera. É um traje bem antigão aqui do Homem-Aranha. Lembra muito aquela série muito antiga do Homem-Aranha. Que, se eu não me engano, foi a primeira série de um super-herói que passou na TV. Mas eu quero estar testando essa armadura aqui, galera. Porque, mano, eu já fico muito bonito. E pelo que eu vi, essa armadura é rápida, tá? Olha esse Homem-Aranha. A velocidade desse Homem-Aranha é muito alta. E fora que ele é forte, ó. Os efeitos dele são bem fortes. Ele tem aqui alguns lançadores de teia. Ele tem esse stick web. Tem um ricochete. A teia rápida. E a teia de impacto. Ele também consegue balançar. Assim como todos os Homem-Aranhas balançam na teia, né? E não poderia faltar também um sentido-aranha. Mas esse daqui é um traje meio que comum do Homem-Aranha. Mas eu quero estar fazendo os trajes mais surreais e absurdos. Até porque eu vou lutar contra um amigo meu. Quero estar testando os poderes do Homem-Aranha. E eu não sei onde ele tá, não. Já já ele aparece aí. Mas por enquanto que ele não apareceu. Eu vou colo... Mas por enquanto que ele não apareceu, eu vou guardar esse traje. E vamos preparar outro traje do Homem-Aranha. E um que me chamou muita atenção é esse daqui, ó. Spider-Man Big Time Switch. Que é um Homem-Aranha meio que RGB. E pra fazer ele, eu preciso só de XP e Tutridios, né? Pô, mas como é muito fácil, né, galera? Como eu falei que eu sou um cientista, eu consigo vir aqui, ó. Pegar o iridescente. E também vou aqui pegar esse XP, galera. Beleza, galera. Consegui aqui liberar a minha próxima armadura do Homem-Aranha. E ela é tier 8. Isso quer dizer que ela é uma armadura muito forte. Vamos ver o custo da minha próxima armadura do Homem-Aranha. E ela custa 60 Tutridios. Vamos pegar aqui, então, mais um pack de Tutridios. E a minha armadura do Homem-Aranha já está sendo feita. Na real, já ficou pronta, né? Vamos guardar essa aqui. E vamos colocar a minha nova armadura. E, galera, essa armadura aqui é uma armadura muito cabulosa. Porque ela é toda RGB, tá ligado? Mano, isso é incrível, cara. Isso é incrível. E aqui eu tenho o poder de camuflagem, né? Eu consigo ficar invisível também. Oh, mano, crazy! Eita, Kaique. Tu quer dizer que você vai lutar comigo usando o Green Goblin, né? O doente verde? Não só ele, tá? Tem mais armaduras aqui. Ah, perfeito. Então vamos estar testando aqui o poder dessa armadura. Porque, mano, eu estou ansioso, cara. Essa armadura é muito bonita, cara. Nunca vi nenhum Homem-Aranha desse, velho. Ah, esse Homem-Aranha aqui, ele é insano, cara. Mas beleza. Você quer lutar, então? Bora! Então vai, ó. 1, 2, 3, valendo. Toma. Nossa, tem que tomar cuidado com esse daqui. Você solta só não explode ali no meu laboratório. Senão eu vou ficar bem chateado. Porque é bomba de fumaça. Beleza. Ai, calma. Vou tentar deixar você preso. Toma, toma, toma. Não vai, não vai. Uh, você voa, né? É verdade. Toma aí, ó. Na cara aí, ó. Você fica preso aí. Toma. Beleza. Ai. Nossa, esse Homem-Aranha é forte. Ô, esse Homem-Aranha aqui é absurdo, mano. Nossa, ele me deixa lento quando acerta a teia. Olha aí. Teveu o sentido aranha. Ai. Solta aqui a teia. Ó, ó. Toma. Arte manhas aqui. Arte manhas, é? Ah, mas assim, amigo. Eu tenho sentido aranha, mano. Pode tentar se esconder. Mas você não vai fugir. A vida já regenerou, já. É sério? Aham. Caraca, eu tô começando a perder agora, mano. Beleza. Agora eu vou ativar aqui. Ativar o quê? Ativar o modo... Oxi. Modo Shocker. Ah, ah, não. Pô, Kaique, não deu tempo de você ativar o Shocker. Mas vamos fazer assim. Eu vou fazer outra armadura e você testa o Shocker. Pode ser? Pode ser. Peguei as mais icônicas do Homem-Aranha aqui, cara. Melhores. Uh, vai ser da hora. Ó, então espera aqui que eu vou fazer uma armadura que você não vai esperar. Pode ser? Tá, já vou testando a minha aqui que eu nem testei ainda. Deixou. Era da hora que o Kaique escolheu logo o Duende Verde pra lutar comigo. Galera, era da hora que o Kaique tá usando os vilões do Homem-Aranha, só que eu vou fazer uma armadura que ele não imagina e nem que você imagina. Então você que tá assistindo esse vídeo, eu tenho um desafio pra passar pra você. Eu duvido vocês comentar qual traje do Homem-Aranha eu vou fazer agora. Quem acertar, eu vou tá deixando o coraçãozinho, tá? É o desafio. Desafio do vídeo de hoje. Bom, galera, o traje que eu quero fazer do Spider-Man dessa vez, o Spider-Punk, galera. O Spider-Punk, ele é muito irado e ele é tier do set, mas eu gosto muito dele e talvez ele tenha um poder diferente. Então vamos ver aqui quanto custa aqui o Spider-Punk. Vou colocar ele aqui. E o Spider-Punk, ele custa 51 tutrídeos. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tem uma guitarra, galera. Pô, esse daqui vai ser irado, cara. Eu quero muito tá testando esse Spider-Punk com a guitarra. Já tá feito aqui o Homem-Aranha roqueiro. O da hora que esse Homem-Aranha aqui, galera, ele tem um moicanão aqui, ó. Muito da hora. Ele tem um cabelo punk, né? E eu tenho aqui um poder novo, que é... Eita! Ele toca guitarra. Que da hora, mano. Mano, eu quero tá vendo aqui os lançadores de teia dele. É o mesmo. E pra soltar teia, ele... Ah, ele não tem a perspectiva, galera. Se ele tivesse a perspectiva, é legal. O da hora é que dos dois Homem-Aranha que eu fiz, dois tem poderes novos, né? Um é que ele deixa o traje de camuflagem e o outro tem o poder da guitarra. Só que a guitarra só funciona quando você fica parado, tá, galera? Se você correr aqui, ó, movimentar, não funciona. E... Uh, olha aqui. Eu tô vendo alguém aqui que voltou. Cadê você? Ó, aqui do lado. Já fez outro armador aí? Já fiz... Ah, e aí? Ô, mostra os seus poderes do choque. Eu quero ver. Mano, eu pensei que seriam mais fortes, mas não é ruim, não, velho. Deixa eu ver. Olha, eu meio que solto essa onda de poder aqui. Da hora. Eu ativo uma luva na minha mão, ó. Ah, dá um soco aí em mim. Ah, legal. E tem esse Sonic Beam aqui, ó. Ah, roubado. Esse é roubado. Esse é bom, mas ele tem um cooldown. Ah, sim. O Spider Punk, pelo que eu tô vendo aqui, ele é mais forte do que a outra armadura que eu tava, cara. Que da hora. Ele é uma tier baixa, mas ele é mais forte. Caralho, eu acho que a minha tier é bem mais baixa. Tier 5. Então demorou, meu mano Kaique, você está pronto pra nossa batalha? Estou 100% pronto, cara. Então demorou. 1, 2, 3, valendo. Eu quero testar esse poder aqui, ó. Eita. Vamos lá. Aí que eu vou ter que chegar um pouco mais perto e... Oxi. Não funciona. Eita. Nossa. Dá dano? Mano, é muito forte. Dá. Dá muito dano. Muito? Dá dois corações. Caraca, que da hora, mano. Eu não sabia que o Spider Punk seria tão forte. E eu já tô impressionado pelo... Ele é mais lento do que as minhas outras duas armaduras, mas ele também é bem mais forte. É bem, bem mais forte, cara. Toma aqui. Eu já tô indo de F aqui. Opa. Ele é bem mais forte? É bem mais forte, bem mais forte. Caraca, que da hora, mano. Descobri uma armadura bem absurda aqui do Spider Punk. Fica parado. Por que a minha guitarra não vem? Ai, eu queria só soltar a minha guitarra. Aí, vai. Toma. 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 Nossa senhora. Acertei, moleque. Beleza? É muito forte isso. Ai, toma aqui essa teia. Vamos, vamos. Opa. Nossa, mas o choque também, o poderzinho dele é um pouco chato, mano. Vai. Calma aí. Nossa, você tá com descuração. Eu já perdi três. Tô com dois e meio. Dois e meio? Um e meio agora. Meu Deus. Vai, vai, vai. Uh, quase. Sabe o coração. Vai tomar essa teia aqui pra ficar paralisado. E teia de impacto. Agora, vamos lá. Ricochete. Meu Deus do céu, cara. E por último, as rápidas teias. Toma. Toma. Nossa, que da hora, mano. Pô. Eu gostei desse Spider Punk aqui, cara. Ele é bem absurdo. Mas assim, Kaique, vai então preparando a sua próxima armadura, que eu vou fazer mais uma, beleza? Tá bom, então. Eu vou fazer uma que você vai se surpreender agora. É nóis. Tamo junto. Pô, galera, eu consegui lutar com o Kaique, mas tem uma coisa que eu quero conseguir agora. Gostaria que dá a assistir nesse vídeo e gosta muito do Homem-Aranha, já deixa o seu like, porque ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. E estamos chegando a quase 300 mil inscritos e só falta você pra se inscrever. Fora que eu posto 220 por dia. A armadura que eu quero tá fazendo aqui do Homem-Aranha é uma armadura muito amada, que no caso é essa daqui, ó. O Superior Homem-Aranha. E eu gosto muito dessa HQ, tipo, muito. Vocês vão entender o porquê. Eu tenho a saga dessa HQ, ó. Do Homem-Aranha Superior. Eu tenho a saga. Foi uma das primeiras HQs do Homem-Aranha que eu comprei. Então eu gosto, eu tenho um carinho muito grande por esse Homem-Aranha. Pra fazer ele, eu preciso tá fazendo o Homem-Aranha de São Reime. Que no caso é a armadura do primeiro filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Então eu vou precisar de muito XP do Trígio Iridescente. Pra tá conseguindo fazer essa armadura aqui. Agora eu consigo liberar aqui também o Dr. Octopus. E vamos liberar o Homem-Aranha Superior. Que no caso é o Dr. Octopus no corpo do Peter Parker. Essa armadura aqui, como vocês podem ver, galera, tem as garras do Octopus e o poder do Homem-Aranha. E o legal dessa armadura, galera, é que é um Homem-Aranha que, tipo, ele é muito poderoso. E vocês devem estar se perguntando por que ele é tão poderoso assim. Muitas pessoas até acham que ele é mais forte do que o Peter. Mas eu vou responder pra vocês. Não que ele seja mais forte que o Peter. Mas o Peter, quando luta, se eu não me engano, ele usa só 10% da sua força. Já o Octopus no corpo do Peter, ele não se segura. Ele usa toda a sua força. Tá, vamos então tá testando essa armadura nova aqui do Miranha, né. Que no caso é o traje do Homem-Aranha Superior. E ele tem muitos poderes, ó. Ele tem aqui o escudo. Também tem isso daqui. Ele solta a teia e ele não tem a perspectiva, galera. Mas eu quero ver se aqui... Ah, as teias também são as mesmas. Mas se for olhar a porrada, ele é forte, ele é bem forte. Só precisa achar aqui o meu Mano Kaique, né. Ele sumiu, acho que ele ainda não fez o traje dele, não. Ah, achei. Ah, eu fiz sim. Você tá do quê? De Venom? Exatamente. Uh, deixa eu ver seus poderes aí. Esse é o Venom ou é o Agente Venom? Esse é o Agente Venom, cara. Ah, então você é o Flash Thompson, mano. Da hora. Deixa eu ver os poderes, mostra aí. Bom, tem os disparadores de teia, né. Acho que é o padrão. Tem esse aqui. Tem o da... Rápido, né. Rápido Web. Ah, as teias é as mesmas, mas tem tipo um poder diferente também, né. Hum, tem só esse shield aqui. Ah, tem o escudão da simbiose, né. Pô, da hora. Vamos tá testando aqui, já que é duas armaduras diferentes? Vamos. Então vai, valendo, meu mano. Vem cá, então. Ó o escudo. Uh, o escudo não funciona muito bem, mas será que funciona? Calma aí. Será que eu consigo te acertar? Calma. Ah, não consegue. Toma. Dá dano? Não, ainda não. Ai. Ai. Tá, eu acho que eu vou tentar parar de lutar com isso aqui, velho. Eu vou tentar parar e eu vou ver a porrada desse Homem-Aranha, galera. Oh, que da hora você soltando teia, mano. É bonito esse Homem-Aranha aqui soltando teia, mas beleza, então. Toma. Toma, e na porrada. Ele é forte na porrada? Aí, consegui pegar aqui um pouquinho. Toma, toma. Você tá tomando dano? Ainda não, tomei minha operação só. Então vai. Vai ficar assim, desse jeito. E... Vamos. Vai. Vê quem que é o melhor Homem-Aranha. Beleza. Ah, mano. O agente Venom é só uma parte da simbiose, né, mano? Agora aqui é o... É o doutor que topa usando toda a força e poder do Miranha, né? Ah, é verdade. Agora que eu vi que é aquele Homem-Aranha superior, né? É, eu tô com o Homem-Aranha superior. Eita. Eu tô tomando dano. Já perdi dois corações e meio. E você? Eu também. Dois corações e meio. Beleza. Dá pra dar. Dá pra dar. Se pá dá pra dar. Vamos, vamos. Toma, toma, toma. Toma. Ah, é? Você vai faltar até? Sério? As garras então dá dano? Muito dano? Dá muito dano. Caraca, que da hora. Eu vou ficar tentando bater só na garra. É que a garra tem um range pequeno. É um range menor que o do braço. Então eu tenho que chegar muito perto de você pra acertar. Tá parada aí, tio. Agora que eu sei disso... Toma, toma, toma. Toma aí. Nossa, agora eu não consigo ver nada. Opa. Opa. Ai. Caraca. Vamos. Toma, toma. Toma, toma. Vamos ver. Ai, eu caí no... Eu caí no buraco. Ah, agora se você caiu aqui, você vai de dar e pra garra. Ah, não, não. Caiu. Uh. Caramba, mano. A garra é forte, galera. Cara, esse Homem-Aranha aqui é um dos mais fortes que eu testei. Eu vou apertar pra você, Kaique. Até agora, qual foi o Homem-Aranha mais forte que eu usei? Cara, esse aí sem as garra, ele não é tão forte. Mas com as garra, ele dá um dano absurdo, velho. Pô, mano. Agora, então assim, Kaique. Creio eu que eu vou estar fazendo aqui uma aranha mais forte de todos. Então se prepara, cara. Ai, agora deu ruim pra mim, cara. Na real, não é o mais forte de todos. Mas ele é o mais forte, né? Mas porque aqui no mod, eu acho que ele vai ser o mais forte. Então eu tô indo lá fazer minha armadura. Demorou, Kaique? Tá, eu vou procurar alguém aqui. Valeu. Pô, galera. Muito massa essa armadura. Fora que, tipo, ela é bem mais dark, né? Do que o Homem-Aranha normal. E, ó. A gente conseguiu encher aqui o nosso laboratório de aranha, galera. Olha aqui, ó. Tem várias armaduras do Homem-Aranha, cara. Tem que fazer mais espaço pra guardar aqui. Mas o Homem-Aranha que eu quero fazer agora, galera, é esse Homem-Aranha aqui, ó. O Iron Spider Tier 9, galera. E pra fazer ele é um pouco difícil. Porque não é só fazer esse Homem-Aranha aqui, que é o Homem-Aranha clássico. Eu tenho que estar fazendo esse potente aqui, ó. E pra fazer esse potente, ó. Eu tenho que craftar um eletromagnético. Que, no caso, é esse item aqui, galera. Ele se faz... Ah, eu tenho tudo. Vibrando em gote, ferro e redstone. Porque o ferro e a redstone eu já tenho aqui. E o ferro eu consigo pegar aqui, ó. E se eu for lá na minha mineradora automática, galera, eu vou estar conseguindo pegar os outros minérios. Até porque a minha mineradora aqui, galera, já chegou lá na redstone. Consegui pegar todos os minérios. Tá, vamos dar uma olhada aqui, galera. E o meu medo é não ter, mano. Super lead. Cara, se a minha mineradora não minerou esses dois minérios, eu vou ficar muito triste. Mas eu sei que, pelo menos, o Vibrando eu tenho. Tá lá no meu laboratório. Mas o importante é que eu não vou ter esse... Dá o... Dá o Arfistar, cara. Eu nem sei o que é isso, velho. Deixa eu brincar. A minha única esperança vai ser esse o Kaique tem. Eu vou tentar trocar com ele. Nossa, eu tomei um choque, galera. Foi você que me deu... Você que me deu esse choque, mano? Não. Eu não, cara. Ô, mas aproveitando que você tá aqui, você... Você tem algum item pra trocar comigo? Eu compro, na real. Eu compro. Tá, que item que é esse? É um item aqui que ele chama The Alpha Star Alloy. Eu não sei como se faz ele. É um minériozinho preto? Uhum. Cara, eu até tenho, mas quanto você precisava? Cara, eu preciso de um só. Eu pago maçã dourada. Tá. Ai, ai, que isso? Ô, tô tomando choque aqui, mano. Você vende por uma maçã dourada? Vendo, vendo sim. Ó, vou pegar. Ah, perfeito, então eu. Valeu, cara. Tamo junto. Tamo junto? Tem bastante, é fácil. Ah, depois você vai me passar as táticas, então, pra fazer isso. E o outro minério, galera, ele tá aqui no meu laboratório, na parte de baixo. Então eu vou tá pegando... Ah, sempre tem isso, né? Sempre tem. Mas se eu não me engano também, eu tenho um vibranium pra fazer, né, galera? Mas aqui, ó. Tem aqui o vibranium aqui. Ah, para, traça. Mas agora eu tenho todos os itens, galera. Eu só não tenho... Eu tenho todos os itens e não tenho uma crafting table aqui no meu laboratório, cara. Que vergonha, tá? Agora eu tenho uma crafting table no meu laboratório. Vou colocar ela bem aqui, ó. Vamos fazer esse item, então. Eu vou precisar de três blocos de ferro. Eu coloco a redstone aqui, o vibranium assim, esse bloco no meio e faço isso daqui. Vamos lá? Liberei aqui a conquista. Perfeito. E só tá faltando o XP. Ah, o XP é tranquilo, né, galera? Eu vou precisar de XP mesmo pra fazer minha armadura? Então acaba sendo a parte mais tranquila. Agora eu libero isso. Conseguimos liberar a nossa Iron Spider. Eu já tenho aqui uma aranha de ferro, galera, mas eu vou explicar o porquê essa é mais forte. Porque essa armadura de aranha de ferro, ela é feita de vibranium. Que é um dos minérios mais raros do universo Marvel. Eu não sei se é o vibranium ou o titânium. Mas eu sei que os dois são os dois minérios mais raros da Marvel. Eu quero só ver o custo dessa armadura, galera. Eu juro que esse... Eu vou ser bem sincero que eu acho que vai me assustar um pouco o custo, porque ela é uma armadura bem bizarra. Não, não me assustou muito, não. Só precisa de gold e titânio. E o gold e titânio eu tenho muito, porque eu precisei de fazer os gold e titânio pra fazer as armaduras do homem de ferro. Tanto que tá aqui, ó. E é literalmente a quantidade que eu tinha, galera. Exata da exata. Mas a minha armadura da aranha de ferro, de titânio, está feita. Chegou a hora de tá testando, né? Já vou aproveitar e vou mostrar a diferença pra vocês, porque essa daqui que eu tenho é de nanotecnologia, ó. Tanto que ela vem assim, ó, bem bonita. Só que essa daqui não é nanotecnologia, se eu não me engano. Ou será que é? Ela é nanotecnologia também. Que da hora, galera. Ó, e ela é mais bonita, tá? E a força, nossa, é muito forte. É muito forte. Eu quero ver o voo dela. O bom que o Kaique já tá por ali na frente... Eita, priu, ela até travou meu mine, galera. O voo dela é muito rápido, mano. E fora que, olha aqui, ó. Tentáculos. Ó, 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 ó. Ó, caraca, que insano. Cadê o Kaique? Eu preciso mostrar isso aqui. E eu também tenho um repulsor. Ó esse repulsor. Nossa, que insano. Não, essa aqui... Não, essa não tem como. Essa não tem como, galera. Olha o tanto de teia que eu tenho aqui também. Será que eu consigo soltar umas teias, tipo, balançando? Porque eu tenho aqui a perspectiva de... De pendurar. É, eu não tenho... Ah, eu só não tenho... Eu só tenho a perspectiva de pendurar. Eu não tenho impulso de teia. Até porque eu tenho os tentáculos. Kaique, cadê você? É, eu tô de Sandman, mano. Pra fechar o ciclo da minha aranha, né? Você acha que o Sandman aguenta essa aranha de ferro? Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Eu acho que aguenta, hein. Ó. Ih, os tentáculos não servem pra bater. Ih, os tentáculos não servem pra bater, não, mano. Só servem pra deixar mais bonito. É só estilo, só. Mas pelo que eu tô vendo, não é que seja só estilo. Ah, não, é só estilo. Será? Deixa eu ver se ele solta pros tentáculos também. Não, o tentáculo é só estilo mesmo dessa armadura. Ah, deixa o tentáculo ser só estilo. Mas eu acho que aqui você não aguenta, não, mano. Vamos lutar pra testar? Vamos. Então vai, ó. Um, dois, três, valendo. Solta aqui essas penhazinhas aqui. E, toma. Será que o murro é forte? Toma. O meu deve ser. O seu murro é forte. Olha aqui. Nossa, o seu é muito forte. É muito forte? Isso daqui, então? Nossa, é muito forte. Eu tenho que usar de início aqui a forma. Isso daqui é forte? É muito forte. Você ficou gigantão, que da hora. Toma. É muito forte isso? É muito forte. Isso daqui é o murro. A maçã dourada, você trocou comigo, me salvou aqui. É sério? Nossa. Mas o da hora é que o Sandman também, ele é muito legal, né, mano? Ele é um dos dois que eu mais gosto do Miranha, né, mano? Acho que ele é um dos meus vilões favoritos, cara. Deve ser o segundo favorito. Primeiro ao menos, claro. O meu é o blend verde, não tem como. É o clássico, né, mano? É o clássico, é muito bom. Nossa, o problema é que... Nossa, eu tô fazendo aqui o Butterfly Click, mano. Isso aí nem está ficando muito barulho no meu mouse. Mas você tá me arrebentando no meu mouse, porque esse é muito grande. Você deve ter muita vida. Eu já tô morrendo, já tô com dois corações. Ah, então vai agora aqui, ó. De forma estilosa. Quase. Vamos lá. Eu quero te derrota de forma estilosa. Não! Ah, caraca! Então essa daqui, a armadura realmente é mais forte, mano? Você achou ela mais forte, Kaique? Essa aí é a mais forte, cara. Cara, que bizarro, mano. Que bizarro, véi. Kaique, muito obrigado, meu rei, por ter participado aqui e ter me ajudado a testar as armaduras do Homem-Aranha. De nada, cara. É uma honra aqui. Lembrando, galera, que o Kaique tem canal, tá mostrando a fotinha do canal dele agora. E vai estar no primeiro comentário fixado. Então passa lá que é só vídeo de qualidade, demorou? E essas foram todas as armaduras do Homem-Aranha. Todas as armaduras do Homem-Aranha estão feitas. E eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Qual é a sua armadura favorita? Comenta aí pra eu ficar sabendo.